Rê na pegada do suíço 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 Rê no paraíso Rê na pegada do suíço Rê na pegada do suíço Rê no suíço Rê na pegada do 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 suíço Eu bebo a noite inteira até o dia amanhecer Mas traga pra cá o que tiver na prateleira Eu bebo a noite inteira até o dia amanhecer Olha que eu bebo pra dormir, quando acordo eu vou beber Enquanto tiver bebida eu não paro de beber Eu bebo pra dormir, quando acordo eu vou beber Enquanto tiver bebida eu não paro de beber É na pegada do swing, Gil Produções Olha que eu pego pra dormir, quando acordo eu vou beber Enquanto tiver bebida, eu não paro de beber Eu bebo pra dormir, quando acordo eu vou beber Enquanto tiver bebida, eu não paro de beber Enquanto tiver bebida, eu não paro de beber Eu bebo pra dormir, quando acordo eu vou beber Enquanto tiver bebida eu não paro de beber Bento cerveja, cachaça na canela Tira gosta na mesa e o canção vem me atender Traga pra cá o que tiver na prateleira Eu bebo a noite inteira até o dia amanhecer Mas traga pra cá o que tiver na prateleira Eu bebo a noite inteira até o dia amanhecer Olha que eu bebo pra dormir, quando acordo eu vou beber Enquanto tiver bebida eu não paro de beber Eu bebo pra dormir, quando acorda eu vou beber Enquanto tiver bebida eu não paro de beber Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Sem dúvida eu mostro pra você que além de carinhoso na cama eu sei te dar pra ver Eu vou beijar no seu pescoço devagar Garando que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Sem dúvida eu mostro pra você que além de carinhoso na cama eu sei te dar pra ver Eu vou beijar no seu pescoço devagar Garando que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha, novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha É na pegada, é no swing Eita forrozão, esse é que o pessoal do ao vivo Manda um amor especial pro nosso parceiro Zé do Carro Quebral Juninho da mídia moral Bom, toma esse forró como quem não queria nada O xodó chegou com o swing com a pegada A qualidade é no tal e nós não perdeu uma parada Olha que escuta, olha que escuta, olha que escuta, olha que escuta, olha que escuta essa pegada O xodó Chegou que o teu forró não dá pra escuta, olha que 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 Aqui não tem complicação Reparou, chama esse xodó A pegada é de primeira, tem swing no gogó Reparou, chama esse xodó A pegada é de primeira, o swing é no gogó Escuta, escuta, escuta essa pegada O xodó chegou e o teu forró não tá com nada Escuta, escuta, escuta essa pegada A qualidade é no tolo e nós não perde uma parada Mas escuta, olha que escuta essa pegada O xodó chegou e o teu forró não tá com nada Escuta, escuta, escuta essa pegada A qualidade é no tolo e nós não perde uma parada Vamos encorró, menina Essa aqui é pra tocar no paredão Alessio, o som do barrento Eita pressão É no swing, é na pegada, menina Vai todos teclados Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velh começou a endurecer O espinhaço do velh começou a endurecer O espinhaço do velh quebrou O espinhaço do velh Quebrou o espinhaço do velh Quebrou o espinhaço do velh Quebrou, puxa, é na pegada do xodó Olha o velhinho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu, o espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu, o espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei quebrou, o espinhaço do rei Quebrou, o espinhaço do rei quebrou, o vei travou O espinhaço do rei quebrou, o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei quebrou, sim É pra dançar com o ró Puxa, ninguém Essa aqui é a sucesso Pensando bem ou eu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, entras tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Hoje eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, eu disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro O que eu quero é você, só quero você Eita paixão Pensando bem ou eu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, entras tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, eu disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro O que eu quero é você, eu só quero você Eu só quero você Ela escorou no meu peito, eu disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro O que eu quero é você, só quero você Eu só quero você É na pegada no swing Eita, porrozão É na pegada no swing O hélito dos teclados Tamo chegando aí E nóis arrebenta com ela, os mano tá aí E nóis arrebenta com ela Tamo chegando aí E nóis arrebenta com ela E ela flexiona Olha que flexiona a tcheca Flexiona a tcheca E flexiona a tcheca Eu disse flexiona Olha que flexiona a tcheca E flexiona a tcheca E flexiona a tcheca Ela vem por cima toda animada Ela gosta é dar pra ver Ela vem por cima toda animada Ela gosta é dar pra ver Tamo chegando aí E nós arrebentamos com ela, os manda aí E nós arrebentamos com ela e ela flexiona Olha que flexiona, tchaca, flexiona Olha que flexiona, tchaca, eu disse flexiona, tchaca E flexiona, tchaca, flexiona Eu disse flexiona, tchaca É na pegada do suílio e vai Tome forró Tamo chegando aí E nós arrebentamos com ela, os manda aí E nós arrebentamos com ela, tamo chegando aí E nós arrebentamos com ela, os bonita aí E nós arrebentamos com ela e ela flexiona Olha que flexiona, tchaca, flexiona, tchaca E flexiona, tchaca, eu disse flexiona, tchaca E flexiona, tchaca, flexiona, tchaca E flexiona, tchaca, ela vem por cima, toda animada Ela gosta da brabeza, ela vem por cima, ela tá ganhada Ela gosta da brabeza, tamo chegando aí E nós arrebentamos com ela os manda aí E nós arrebentamos com ela e ela flexiona Olha que flexiona a tcheca, flexiona a tcheca E flexiona a tcheca, galera que flexiona Olha que flexiona a tcheca, flexiona Olha que flexiona a tcheca Dorme pra Rómini, sempre puxando a ouvir É na pegada do sorrir Em frente ao espelho eu ensaiei Uma palma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra Virar o ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Virar o ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Eita paixão! É na pegada, é no suí Em frente ao espelho eu ensaiei Uma palma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra Virar o ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Virar o ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Esse aqui é o Xodazinho ao vivo O L com os teclados Eita paixão! Esse aqui é o Xodazinho ao vivo Esse aqui vai pro nosso parceiro Renato Com o carro quebrado Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E aí vou ter desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E aí vou ter desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Eita paixão Esse é o grupo que já tá gravando Seu terceiro deu Segura Ela só quer encontrar Um coração partido E também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Juntar a minha tampa com a panela dela Juntar a minha tampa com a panela dela Juntar a nossa vida ainda mais Juntar a minha tampa com a panela dela Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não te prometer nada Não tem sentido eu te dar casa com muita roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Eita paixão Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido eu te dar casa com muita roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo O nome dele é o Wellington dos teclados Carlinhos, Floresta e Cidade de Cana É na pegada do xodó Chama mais sucesso Pra conquistar o forrozeiro Tem que ter pegada Tem que ter swing Sampona arrastada Uma caixa destacada Estilo de paredão Pra conquistar o forrozeiro Tem que ter pegada Tem que ter swing Sampona arrastada Uma caixa destacada Estilo de paredão Olha que a banda forrozeira Todo mundo já conhece Onde a gente passa a galera Não esquece o forrozeiro Conhece Não adianta inventar Se quiser estourar Toque forró pra se dançar É na pegada do xodó É na pegada do xodó É na pegada do swing Juninho da mídia Leitor divulgações Samponeiro mole Samponeiro mole Samponeiro mole Não puxa o bolho Samponeiro mole Samponeiro mole Samponeiro mole Não puxa o bolho Samponeiro mole Samponeiro mole Carro de boy Tem que ter um cacadão A generada gosta muito de emoção Roubendo mole Não puxa o bolho Eu vou cantar pra esse povo Com a nossa ufo Rosinho Rela, 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 rela A generada gosta muito de rela No escurinho Rela, 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 rela E a cachaça é quitada Tô na canela Olha o poder se embanda E não puxam Puxa o bolho Samponeiro mole Samponeiro mole Samponeiro mole Não puxa o bolho Samponeiro mole Samponeiro mole Samponeiro mole E não puxa o bolho E puxa o bolho E atemos o bolho Samponeiro mole Não puxa o bolho Samponeiro mole E safoneiro mole Pantou em Valde mais Sem moral Carro de boy, tem que ter o panadão Porque na cadeirada gosta muito de emoção Eu venho com gole na coxina, coxifole Eu vou cantar pra esse povo com emoção O fofózinho, rela, 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 rela Na cadeirada gosta muito de rela Dois durinhos, rela, 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 mela E a cachaça é guinada, não na canela Alegre, safoneiro mole, não puxa, não puxa o mole É na pegada do suim Esse aqui é o mais novo CD do Grupo Chodal A sua nova paixão Eu disse, ei, gatinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu carro e passa a marcha pra mim Ei, gatinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu carro e passa a marcha pra mim Sigo Grupo Chodal, viu? E no forró a gata ficou a pé Olhou pra mim e me pediu uma carona Com as suas amigas saímos pra dar o rolê E no final ela ficou tirando onda E no forró a gata ficou a pé Olhou pra mim e me pediu uma carona Com as suas amigas saímos pra dar o rolê E no final ela ficou tirando onda Eu disse, ei, gatinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu carro e passa a marcha pra mim Ei, gatinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu carro e passa a marcha pra mim Eu disse, passa a primeira e depois a segunda Já tava especialista passando a marcha pra mim Já tava especialista passando a marcha pra mim É na pegada, é no suí E no forró a gata ficou a pé Olhou pra mim e me pediu uma carona Com as suas amigas saímos pra dar o rolê E no final ela ficou tirando onda E no forró a gata ficou a pé Olhou pra mim e me pediu uma carona Com as suas amigas saímos pra dar o rolê E no final ela ficou tirando onda Eu disse, ei, gatinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu carro e passa a marcha pra mim Ei, gatinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu carro e passa a marcha pra mim Eu disse passa a primeira e depois a segunda Já tava especialista passando a machão com a bunda E passa a primeira e depois a segunda Já tava especialista passando a machão com a bunda José Valdo e Puma Zagão Falouzão com meu parceiro Pedrão do Papoto Em com raiva de mim ela quebrou meu telefone Chutou pau na barraca e me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta no juízo, no sábado separado Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Chutou pau na barraca e me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta no juízo, no sábado separado Pensa que eu tô sofrendo, eu disse que mamarcado Eu fui na conta do iPhone, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPhone, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato É na pecada do xodão E com raiva de mim ela quebrou meu telefone Chutou pau na barraca e me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta no juízo, no sábado separado Pensa que eu tô sofrendo, eu disse que mamarcado Eu fui na conta do iPhone, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPhone, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já viciei Tá difícil controlar, de 10 em 10 minutos dá vontade de ligar Foi teu beijo a queima roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi e aposto com meu coração, mas você me enganou O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já viciei Tá difícil controlar, de 10 em 10 minutos dá vontade de ligar Foi teu beijo a queima roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi e aposto com meu coração, mas você me enganou O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Eita paixão Pra tocar no paridão Alessio Gil Produções O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada